O que está acontecendo com essa bicicleta aí, Piquito? Está escangalhada? É? Está escangalhada a bicicleta? Dandã Essa bicicleta é do Dandã? Dandã Dandã Está escangalhada, né? Está consertando? Está consertando ela? É? Vai É feio Será que vai ficar boa? Vai ficar bom esse reconserto aí? Sim Aqui Aqui Do outro lado? É? Aqui Aqui Ni, ni, ni Amundi 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 Para pra não cair Para pra não cair Aqui ó Pega o alicate aqui Coloca ele aqui Pra tirar essa porca Parafuso Tá muito apertado O parafuso tá muito apertado Não dá não É um martelo É um martelo Será que o martelo sai Quem é que pega o martelo Sai O martelo será que vai sair Não Aí Toma, toma o alicate Outro É um arroz 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 O que é isso?